Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Canto pilulido gostoso! Um, dois, três... Ah, vocês cegaram, né? Ei, que ancha! Hoje a gente vai abrir uma churpeja nova! Aqui em casa nunca teve essa churpeja e eu aposto que tem algo muito gostoso aqui dentro! Que? E você aí não me conhece? Não sabe que meu nome é Amandinha Juiuda? Então você não é nossa criança! Só é nossa criança quem se inscreve aqui no canal! Então corre lá, criatura! Se inscreve e depois ativa o sininho pra você receber nossos vídeos novos! Hoje nós temos aqui Pikmi Pops! São surpresas bem divertidas que vêm dentro de um pirulito! Nós nunca abrimos essa surpresa aqui! Então até pra gente vai ser surpresa! Eu vou começar abrindo esse pirulito aqui! Segura aqui, Amandinha, esses outros que a mãe vai abrir esse aqui! Esse pirulito aqui com certeza é muito divertido! Aqui tem a foto de algumas surpresinhas que a gente pode tirar! Então vamos logo abrir, porque eu tô curiosa pra saber o que tem aqui dentro! As meninas nunca tiveram essa surpresinha aqui! Então a surpresinha aqui é nova aqui no canal! Vou abrir aqui... E abrir essa parte aqui! Vamos abrir aqui... E ver que legal! Olha como tem coisas pra colecionar! Tem raro, tem ultra raro... Tem várias coisas divertidas aqui! Essa surpresa vem com esse pezinho aqui que a gente vai colocar aqui e a gente pode colocar ele em pé! Este fofinho aqui vem com uma cartinha que é uma mensagem secreta! Vamos ver o que tem aqui dentro! Oh! Você sempre vai me fazer uma girafa! Tem um cubinho de gelo! E o que será que quer dizer isso? Então vamos ver o nosso saquinho surpresa! O que será que tem aqui? É uma girafinha bem diferente, né? Porque ela não tem um pescoção, mas é mesmo muito fofinha! E olha, crianças, é muito cheiroso! Pena que não dá pra sentir no vídeo! Mas é muito cheirosa mesmo! E essa coisinha fofa é mesmo uma girafinha! E ele é comum! Então nós não pegamos nenhum raro! E como ele é laranjinha, aqui tem um guia e ele tem um cheiro de caramelo! Hum! Pena que não dá pra sentir o cheiro porque ele é muito gostoso! Vou abrir o Pikmi Pop Surprise! O que será que veio aqui? Ai, eu estou curiosa para descobrir o que tem aqui dentro! Vamos ver! É um pirulito! O formato de um pirulito! Bem divertido! Olha que legal! A gente abre aqui para poder tirar o que tem ali dentro! O que será que veio de surpresa? Aqui é o pezinho! Aqui tem o guia de colecionador! E aqui a mensagem secreta! Aqui vem a nossa surpresinha! Então eu vou colocar o pezinho aqui e vou deixar ele em pé aqui! Temos a mensagem secreta! Olha que fofinho! E vamos ver o que está escrito aqui dentro! Uau! Você é o gris da cidade! Será que é de uva? Porque aqui está escrito uva! Vamos continuar a ver o que tem dentro aqui deste saquinho! Uau! Que coisa mais fofa! Gente! É uma corujinha! E eu acho que ela é de uva mesmo porque o cheiro aqui está muito forte de uva! Olha que coisinha fofa! Ah! Eles são muito fofinhos! Uau! Que fofinho! Ele é o Ikle! E ele é um raro! Opa! Nós pegamos um raro! E ele é roxinho! Então ele tem um cheirinho de uva! Nossa! Que cheirinho gostoso! E agora vamos para a surpresinha número 3! O que será que veio aqui? Qual será o novo cheiro que a gente vai sentir? Na verdade, só eu e a Mandinha, né? Porque não dá para sentir o cheiro pelo vídeo! Que pena! Porque eles são realmente muito cheirosinhos! Então eu vou abrir aqui! Aqui tem o pezinho! O guia do colecionador! E vamos ver a cartinha secreta! Que cartinha fofa! Uau! Será que ele é um peixe dourado? Vamos abrir a mensagem aqui! Ver o que está escrito! Ah! Você é fino! E eu acho que é de chiclete! Porque está escrito aqui Bubblegum! E agora vamos ver o terceiro e último bichinho! Será que ele é mega fofo? Ah! Gente! Ele é mega fofo sim! Eu acho que é um peixinho! E será que é de chiclete? Deixa eu ver! Ah! O cheirinho é de chiclete! Ele é o Bubbles! Ele é o peixe dourado! E ele é rosa! Se ele é rosa! Ele é Bubblegum! Isso mesmo! O cheirinho é de chiclete! E está um cheirinho delicioso aqui! Essas foram as nossas três surpresinhas de hoje! Qual foi o que você mais gostou? Foi esse aqui que tem cheirinho de uva? Este outro fofo com cheirinho de caramelo? Ou esse lindo aqui com cheiro de chiclete? Deixa pra gente aqui nos comentários! E você, Andinha? Qual que você gostou mais? Ah, mamãe! Eu gostei mal de todos! Porque todos são celosos! Ei! Você aí! Exu mesmo! Você que já ia rapando fora! Sem dar nosso like! Dá o nosso like! Porque quem não dá like, nem recebe os vídeos novos! Ah! E também não esquece de deixar aqui qual foi o seu beijinho preferido! Um beijo! Ai, mas o que eu vou ter mais um selinho neles? Ah! Tchau! 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 Tchau!